E aí galera, mais um vídeo da VX Games Eu tô aqui jogando Sonic Boom E a gente vai jogar aqui ó Chega lá Que? VX Games VX Games VX Games Sua vida é corrida, a gente sabe Assim como é corrida, busca pelo sucesso na vida profissional Fica difícil acompanhar e crescer na mesma velocidade Quanto ruim, meu Gente, eu vou fazer uma partida aqui VX Games VX Games E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar o Knuckles agora Knuckles Sua vida é corrida, a gente sabe Se você vencer o like nesse vídeo Eu posso fazer uma série disso ali Que tudo na verdade, que tudo a nossa volta acontece Vencer requer preparo E aí 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 Ai, eu estou voando, gente Ai, eu estou voando, gente Ai, pode precisar Já volto, gente Muito bem E, gente, se você gostou do vídeo, deixa o like E se inscreve no meu canal E...